De volta com o Manhã no Ar e agora trazendo uma notícia que interessa principalmente a quem está cursando um curso de nível superior, viu? O Ministério da Educação, o MEC, anunciou que universidades e instituições de ensino superior terão uma nova forma de emissão de diplomas de graduação, viu? O Diploma Digital. A medida visa reduzir os custos de emissão do certificado e agilizar a empregabilidade de novos graduados. O projeto piloto foi realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e conseguiu reduzir o tempo de emissão de um diploma devidamente autenticado e assinado digitalmente pelo Ministério para 15 dias. O prazo, 84% menor que os 90 dias estipulados pela maioria das instituições de ensino superior do Brasil. Além disso, a medida deve economizar R$ 48 milhões ao ano para instituições que emitem o papel. O preço de emissão de um diploma digital físico é de R$ 390,26. A versão digital custará pouco mais de R$ 85. É muita economia, né? De R$ 300 e tanto para R$ 85, as instituições terão dois anos, ou seja, até dezembro de 2021, para fazer a transição completa para o modelo de diploma digital. Ex-alunos que concluíram o ensino superior antes da medida também poderão solicitar a versão digital do diploma, que será emitida como segunda via com o pagamento de taxas pré-estabelecidas pelas instituições. Qualquer pessoa poderá consultar a base de registros digitais disponibilizada pelo MEC, que validará as informações consultadas pelos aplicativos de celular ou pela internet. Foram aprovadas ontem, e com ressalvas, viu, em uma determinação, e uma determinação, as contas do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, referentes ao exercício financeiro de 2018. O orçamento do município do ano passado foi em torno de R$ 4,7 bilhões. E, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, a administração municipal cumpriu todas as exigências previstas em lei. Mas o TCE fez 20 ressalvas. Entre essas ressalvas, entre elas está a necessidade de um sistema online para verificar a transparência do uso de transferências voluntárias. Também tem a realização de um plano de ação para evitar contratação de servidores temporários e a construção de um aterro sanitário seguindo as diretrizes legais. Essa recomendação, inclusive, a gente já tinha ouvido outras vezes. Já a determinação do TCE é de que a Prefeitura interrompa os programas de nível superior no ano que vem, como os programas Bolsa, Universidade e também de pós-graduação e priorize a educação básica. Hoje mesmo a gente trouxe a informação do Bolsa, Universidade, né? Essa análise do Tribunal é apenas um parecer prévio que ainda vai ser encaminhado à Câmara Municipal para que as contas do prefeito sejam julgadas. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura informou que o prefeito Arthur Neto ainda não foi notificado oficialmente da decisão, ou melhor, do parecer do TCE, para tomar todas as medidas necessárias. A infância é a fase ideal para iniciar uma atividade física, para desde cedo a criança desenvolver uma vida saudável. Mas, a partir de que idade os pequenos podem fazer essas atividades? Nós conversamos com alguns especialistas que falaram sobre o momento certo e os benefícios adquiridos. Quem foi que disse que a atividade física é coisa só para gente grande? Eles provam o contrário, com tanta energia para gastar. Antes da atividade, alongamento. E não é que eles fazem direitinho. Essa garotada de 3 a 6 anos se joga na piscina. Mas não é só para brincar. Os benefícios são diversos, né? Principalmente na área da questão respiratória, do sistema respiratório. Quem tem problema de asma, começa a respirar melhor, começa a saber controlar isso, né? Problemas de sinusite, rinite, até uma pequena gripe, né? Melhora o tom dos musculares da criança e a coordenação motora, principalmente. Aqui, as atividades aquáticas estimulam respiração, coordenação motora e equilíbrio. É deslocamento, que são as pernadas, os bracinhos dele que a gente usa, é respiração, é executado também, para que eles vão desenvolvendo até eles ficarem só dentro da água. Essa academia de gente grande resolveu inovar, proporcionando também atividades físicas para os pequenos. As crianças já têm que ser inseridas na atividade física, já desde pequena mesmo, e levar isso para a vida. Eu, por exemplo, eu faço natação desde pequena, já fiz vôlei, já fiz diversas modalidades, já fiz dança. Eu sempre fui criado dentro de esporte, dentro de uma atividade. E hoje eu não consigo ficar parado. Eu tenho que estar, no final de semana, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que correr. Então, exatamente todas as pessoas deviam também levar para esse lado. É o segura para cá, um derruba para lá. Alguns nem falam direito, mas já ganharam até campeonato de jiu-jitsu. Você já participou de algum campeonato? Sim. Você ganhou? Sim. Esta professora destaca que as lutas são essenciais para as crianças desenvolverem várias habilidades. É importante porque trabalha a disciplina da criança, o respeito que ele vai ter pelo colega, pelo seu amigo. Ele aprende a ter a coordenação motora dele, começa a ser trabalhada. Se o jiu-jitsu for desde pequenininho, então é trabalhado tudo isso, a coordenação motora da criança. Há disciplina dentro do tatame e fora também. Então, o esporte em si, ele trabalha tudo isso. A infância é o melhor momento para começar uma atividade física e as pesquisas comprovam isso. Crianças que se exercitam tendem a ser adultos mais saudáveis. Mas, como eles ainda são pequenos, é importante que antes de começar qualquer atividade, eles tenham uma liberação médica. Esta pediatra explica que até os seis anos, as crianças devem evitar atividades de impacto, priorizando os esportes combinados ao lúdico. Melhora o desenvolvimento motor, melhora o desenvolvimento psicológico da criança, a concentração, oxigena mais o cérebro, evita a obesidade, socializa mais. E, a partir de agora, já está comprovado, o esporte traz benefício mental. Ou seja, evita depressões, aquele entendimento de saber do ganhar e perder, é excelente. A médica ainda orienta os pais a buscarem por profissionais preparados para as atividades físicas infantis. E liberação médica, caso a criança apresente alguma limitação. Fora essas observações, ela aconselha a prática de atividades na infância, ressaltando os inúmeros benefícios dessas ações na vida das crianças. Dessa forma, ela vai crescer muito melhor. E a partir dos seis anos, aqueles pais que você vê que aquela criança tem aquela aptidão, porque ela vai te mostrar, ela vai gostar. Se entrou no futebol, se ela gosta ou não gosta, se entrou na dança, se gosta ou não gosta, você pode continuar como um esporte um pouco mais afim de competição e tudo mais. O esporte é sempre bem, né? Além dos benefícios físicos, tem benefício também em relação ao comportamento, à disciplina e tudo mais. O governo apresentou, no segundo dia da Conferência do Clima, lá em Madri e na Espanha, um modelo de financiamento que visa recompensar o Estado por manter a floresta preservada. Durante o evento, o governador Wilson Lima explicou como o modelo funciona e aproveitou para agradecer ao Itamaraty por ter autorizado o Amazonas a captar recursos que viabilizem o projeto. Na prática, o que o Amazonas conserva será medido em emissões de gás carbônico que deixaram de ser lançados no meio ambiente e o Estado passa a receber recursos alemães por contribuir com a preservação. Segundo o Wilson Lima, só por meio desse modelo de financiamento, que tem alta visibilidade internacional, o Amazonas poderá ter acesso inicialmente a uma captação de 10 milhões de euros junto ao banco alemão, o KFW. 10 milhões de euros é mais de 4, 40 milhões de reais, né? Um recurso que pode beneficiar não apenas o Amazonas, mas como os nove estados dessa região, viu? Agora a gente confere como foi o abordo, o reality da TV Acrítica de ontem, terça-feira, viu? Teve prova e formação da boia. Vamos conferir. As meninas estão super ansiosas para saber quem vai conquistar a tão sonhada coroa de rainha. Quem é que vai estar ali com a gente de mão dada? Quem é que vai estar? Quem será a gente? Porque a gente sempre se imagina na final, claro. É um sonho, carregar essa coroa, né? A Débora, ela voltou com tudo para o Iate, né? E aí acabou se reunindo com as amigas dela para contar como foi ouvir as palavras da Natália Souza quando ela estava na boia. A Renate perguntou o que você sentiu. De tudo. Você percebeu uma falsa. O que você falou? Uma falsa, umas duas caras. Você falou, Panate? Falei. Ela participou de tudo. Esse cara, acho que se eu voltar, ela está preparada. Uma das provas que não pode faltar é a de fotografia. E a partir de agora, você vai acompanhar nossas beldades posando para as lentes dos nossos fotógrafos. E mais uma prova eliminatória. Vou te explicar agora aí como é que funciona. Cada fotógrafo está responsável por quatro candidatas. Eles vão fazer o ensaio fotográfico individual. E ao fim do ensaio, o Lucas vai indicar uma candidata para a boia. E a Morgana também vai indicar uma candidata para a boia. Então a gente vai começar a partir de agora. E aí E aí E aí E aí E aí Morgana, quem que você manda para a boia? Muito difícil essa escolha, porque todas são maravilhosas, são lindas, sorriso maravilhoso. E por esse motivo eu tenho que me apegar em mínimos detalhes. E um deles foi a questão do biquíni, a escolha dele, o formato, a cor que não casou com a cor do cabelo. Então isso dificultou um pouco na questão do contraste, achar um pouco onde é que eu poderia me encaixar na fotografia ali. E por esse motivo eu me escolhi a Isabela. Lucas, agora é sua vez, quem você manda para a boia? Bom, Nath, hoje o dia estava maravilhoso, as meninas são perfeitas, corpo de modelo mesmo, capa de revista. Mas assim, o que me dificultou mais foi mais expressão, foi posicionamento, direção. Então assim, eu cheguei a uma conclusão que quem me deu mais trabalho um pouquinho foi a Fabiana. Para a terceira candidata agora eu vou precisar do voto de vocês. Stephanie, você está na boia junto com a Fabiana e com a Isabela. Quem deve ficar nessa disputa, hein? Portanto, está formada a boia do a bordo, hein? Se você quiser que a Fabiana permaneça, tem que votar nela, assim como a Isabela ou a Stephanie. A que for mais votada lá no Portal da Crítica, você vota no Portal da Crítica, permanece no IAT. Quem receber menos voto, enfim. A gente viu aí que os fotógrafos escolheram a Fabiana e a Isabela. A Stephanie foi escolhida lá pelo grupo mesmo, no IAT. Está formada, portanto, a boia do a bordo. E a gente lembra, viu? Tem a bordo na tela da TV A Crítica, a bordo reality a partir das oito e meia da noite. Coladinho, coladinho ali com o A Crítica na TV. Agora deixa eu trazer uma novidade para você aqui, ou falar de coisa boa. Minha gente, o Natal está chegando e você já sabe. As melhores ofertas para uma mesa farta só o comercial Alex tem. Para você, para todos nós, a gente tem que aproveitar. Olha só as ofertas. Tem farinha branca cruzeiro por R$ 2,89 o quilo. Vinagre virrosas, 500 ml, só o R$ 0,99. Copo descartável, 180 ml por R$ 1,89. Refrigerante baré de dois litros, só R$ 3,59. Tem gente que gosta muito de um barézinho, viu? Alimento para cães, o sachê pedigree, por R$ 1,39. Café do Norte, 250 gramas, só R$ 3,25. Tem também o sabão brilhante em pó, de 500 gramas, R$ 2,69. Batata ou cenoura, o quilo, só R$ 2,69 também. E tem muito mais ofertas esperando você. Comercial Alex, o ano inteiro para você em sete endereços. Monte Pascual, União da Vitória, Santa Etelvina, Manoa, Campos Salles, Parque São Pedro e também lá na comunidade Rio Piorini. A gente faz agora o intervalo, mas depois do intervalo a gente mostra uma terapia para aliviar o estresse de motoristas no trânsito, viu? E muita gente precisa mesmo disso. É já, já. Música 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 Música